Música Gente, eu tô tão feliz hoje porque a gente tá mostrando tanto lançamento e tanta novidade Ninguém mais aguenta ver coisa de promoção, né? É verdade, ninguém mais aguenta E aqui na Antonieta, ó, chegaram vestidos lindos de festa Festa é uma coisa que a gente planeja com antecedência Então já dá pra aproveitar, não é? Eu quero começar por isso que tá aqui atrás de mim Lindo Lindo, né? Super lançamento O Marsala parece que veio pra ficar mesmo, né? Não, e a paleta que as doidas escolhem pras madrinhas sempre é essa aqui, né? Sempre é essa aqui, do Marsala pros rosés, né? Então a gente já fez uma super seleção das novidades nesses tons Porque elas estão, assim, sendo muito procuradas nessa época Isso aqui é digno de um red carpet Sim Olha Esse modelo, claro, no cabide ele fica meio... Mas ele é ombro a ombro, gurias Olha que lindo Então assim, a gente prova muito ele em mãe de noiva Ele já veio em rosé Esse é da nossa confecção, então a gente faz em qualquer tamanho Qualquer cor, qualquer tecido, brilho opaco Esse bordado também é lindo, mesmo estilo O que é que eu toco naqueles mais lindos? É, mesmo estilo ali daqueles manequim com bordado de pedraria bem rico Maravilhoso Uma saia bem fluida Esse aqui, pra quem não quer uma coisa muito, muito bordada, não é? Exatamente, as formandas agora estão indo mais nessa linha, né? Vamos mostrar a cor tendência Essa cor é uma cor, assim, ó Que se viu direto, os rosas Isso, nos patarelas Direto E o fúcsia, né? Ele é um tom um pouco mais fechado, né? Dependendo da tonalidade do tecido Maravilhoso Agora se a gente é mais romântica Os rosés Vai pra linha dos rosés, não é? Olha esse aqui Esse também, com babados, ombro a ombro Ai, que vestido lindo Super clean, né, Carmen? Perfeito, assim, pro casamento de dia Ou até a noite, né? A gente troca os acessórios E esse aqui também é lindo Acho que vale a pena mostrar Lindo, lindo, lindo Pra quem adora um decotão nas costas Ele é bem peladinho E aqui já um modelinho maiorzinho Né? Pra madrinha, formanda Mãe de noivo também, por que não, né? O rosé também é uma paleta Que todo mundo adora E fica super chique Não, e aquele lavanda, Linha? É, esse aqui também é um tom Que agora tá vindo mais em procura Que chique isso aqui Esse aqui também é ombro a ombro Como você sabe, né? Eu adoro essa preguinha aqui E como todo mundo sabe Que a gente confecciona A gente também pode fazer Alguns tipos de bordado De aplicações, né? E aí, ficar como quiser Gente, a Antonieta Tem a pronta entrega Tem ateliê próprio E aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia A loja está localizada Em pleno, no coração Do Muniz de Vento Na Barão do Santo Ângelo Mas a Cami é muito consciente Em relação aos valores, não é, Cami? A gente tem pra todas as faixas É que aqui na Sarara Tem vestidos a partir de 599 E nós estamos falando em lançamento É, não é preço de promo Não é preço de promoção Mas é que é muita O acervo aqui da loja é muito grande Não é, Cami? E é muito variado em termos de modelo e preço Estilos e tamanhos Então, todo mundo se acha aqui Desde aquela menina mais jovenzinha Que gosta de uma peça bem justa Até a vó da noite Exatamente Atendemos todas É isso aí Nós esperamos todo mundo aqui na Antonieta A Antonieta que já virou, assim, ó A queridinha Quando a gente fala Em vestidos de festa, não é? E isso é muito bom, não é, Cami? É, e eu recebo muito carinho Do pessoal que assiste o programa É sempre muito legal E que a Cami, assim, ó Ela é uma guria nova Mas ela tem uma visão muito bacana De moda Não, mas tu sabe disso Eu acho que a gente tem que dizer, não é, Cami? A Cami tem uma visão maravilhosa de moda E ela tem um respeito muito grande Pelas suas clientes E isso é super importante Porque a gente ouve falar, às vezes Eu, como trabalhei com moda há muitos anos Que, às vezes, tu entra numa loja Ou se tu tá acima do peso Ou se tu... As pessoas já não te tratam É, a gente curta bastante isso aqui E não tem produto pra ti E elas dizem Ah, não, aqui tu não vai encontrar Não, a gente trabalha com a questão da pluralidade, né, Cami? Com certeza Olha, gente Mulher que não se achar aqui Pra um vestido de festa não se achar em lugar nenhum Não é? Verdade Semana que vem tem mais A Carmen disse, tá dito